Música Saudações etarianas e etarianas, eu sou Hamilton Rodrigues e hoje eu estou aqui para dar uma espiada na demo de Detroit Become Human Essa demo foi liberada hoje, no dia 24 de abril de 2018 O jogo se passa no ano de 2038, onde existem muitos androides E esses androides desempenham várias funções que antigamente humanos desempenhavam Como empregadas domésticas, mordomos, até pessoal que limpa lixo na rua Mas existem alguns androides especiais, que é no caso de Connor, que é o personagem que a gente vai jogar nesta demo Connor é um detetive especial da polícia e ele tem como missão auxiliar o departamento da polícia de Detroit Na identificação de vários crimes Bom, pois bem, eu vou começar a demo agora Temos um nível de dificuldade Muito legal, geralmente demos não tem nível de dificuldade Eu vou escolher casual, porque eu nunca abri 15 de agosto de 2038 Essa demo foi mostrada pela primeira vez na Playstation Experience, que é um evento da Playstation que acontece todo ano Sobre vários anúncios da Playstation Já me deram controle aqui Bom, eu posso interagir com algumas coisas Esse jogo vai ter muita parte de investigação Vai ser bem parecido Não parecido, mas Vai lembrar bastante a parte A população também tem grande preconceito com os androides E como eu estava dizendo, esse jogo vai lembrar a parte de investigação dos jogos do Batman Só que bem mais específica Só que bem mais específica Salvei o peixinho A parte analítica do ambiente Aparentemente Aparentemente eu tenho que seguir um roteiro inicialmente Depois eu posso dar uma explorada Divergente é o nome É como chamam os androides Minha chance de sucesso Está abaixo ainda 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 Posso analisar todo o ambiente e ver tudo que aconteceu. Olha, minha chance de sucesso aumentou. Olha, minha chance de sucesso aumentou. Aparentemente eu tenho que estar vasculhando tudo para conseguir mais informações e concluir a história com maior chance de sucesso. Me dá, se manter o sucesso, ele é passador na entrada. Posso estar fazendo de vários ângulos e fazer uma reconstituição para entender tudo que está ao meu alcance. Vamos lá. 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 Legal que ele faz toda a análise até dos ferimentos. O sapatinho da criança. Arma ali embaixo. O sapatinho da criança. O sapatinho da criança. Vim na cobertura de um prédio aqui no centro de Detroit. Ainda não temos todos os detalhes do ocorrido, mas o suspeito do sequestro é um androide da família. Ele é suspeito de matar pelo menos uma pessoa na família e um policial. Se confirmado, este seria o primeiro caso de um androide que deliberadamente mata um humano. Para todos os efeitos, a equipe da SWAT está pronta para... Acho que eu vou tentar prosseguir. Para trás! Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faça isso! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Este helicóptero atrapalhou tudo. Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Eu não vou falar nada! Já é tarde demais! É tarde demais! Tá armado? Vou mentir pra ele, né? Eu tô sem arma! Para de mentir! Eu sei que tá armado! Eu tô falando a verdade, Daniel! Eu vim desarmado! Eles estavam prestes a te trocar e você ficou magoado! Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família! Achei que me amassem! Mas eu só era um brinquedo! Que iam jogar fora porque já se cansaram! Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não! Não é minha culpa! Eu não queria isso! Subiu pra noventa! Eu amava eles! Entende! Mas eu não era gay! Sou um escravo pra obedecer ordens! Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Aceitar, né? Pra não acontecer nada de ruim. Viu? Eu fiz o que você queria! Tem que confiar em mim, Daniel! Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem! Quero meu caminho livre! Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! E aí, será que eu uso a má arma ou sacrifício? Vou negociar. Isso é impossível, Daniel! Deixa a garota ir e prometo que não vão te ferir! Eu não quero morrer! Vou tranquilizar ele! A gente só vai conversar! Nada vai acontecer com você! Eu te prometo! Ok! Confio em você! Ok! Confio em você! Mentiu pra mim, Connor! Mentiu pra mim! Não! Caramba! Eu fiz o androide confiar em mim e o pessoal da SWAT mesmo assim atirou! Missão cumprida! Bom pessoal, essa foi a demo! E são vários caminhos para percorrer! Dependendo do que eu faço, eu consigo um final diferente! Esse final foi totalmente diferente do final que aconteceu na Playstation Experience! Lá, que eu me lembro bem, ele resolveu atirar no androide! Eu não! Eu resolvi tranquilizar ele e deu 100% de sucesso! Mas mesmo assim, o pessoal da SWAT atirou nele! Olha! Esses Cadiangios vermelhos, aparentemente, são coisas que faltaram a fazer! Ou coisas que eu poderia fazer! Por exemplo, aqui no salvar peixe, eu poderia ter deixado o peixe lá! Gostei! Parece muito promissor o jogo! Bom pessoal, esse foi o vídeo! Se você gostou, deixe seu like! Compartilhe o vídeo com os amigos! Se inscreva no canal se você não é inscrito! Até a próxima! E vamos fazer um vídeo aqui! A TV Antares que está aparecendo sobre o filme e está acontecendo toda semana! Essa semana vai ter sobre a Guerra Infinita! E o Gustavo vai falar sobre tudo isso! E é isso aí pessoal! Valeu e falou! Tchau.